Música Localizado na cidade de Itaguaí, no interior do estado do Rio de Janeiro, o Complexo Naval do ProSub, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, recebeu o Presidente da República para a cerimônia que marcou o início da fase de integração dos quatro submarinos convencionais da classe Riachuelo, previstos no projeto que é considerado um dos maiores em termos de desenvolvimento tecnológico em andamento no país. Em discurso, o Presidente destacou a importância do ProSub para a defesa da Amazônia Azul e desenvolvimento da tecnologia nacional. O ProSub é peça-chave, não apenas em nossa política de defesa, mas em nossa estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico. A fase do ProSub, iniciada na cerimônia, envolve processos de grande sofisticação tecnológica e é a última etapa antes do lançamento do submarino ao mar, previsto para o segundo semestre deste ano. O Ministro da Defesa, Raul Jugman, ressaltou as dimensões brasileiras que no futuro contarão com a proteção desses submarinos. É preciso também lembrar que aproximadamente 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso, sim, ter capacidade de defender, de fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento. O Comandante da Marinha lembrou que o programa conta com participação de universidades e de centros de pesquisa, o que gerou ampla capacitação de profissionais e na geração de aproximadamente 16 mil empregos diretos e indiretos. Os referidos programas formam um núcleo de profissionais altamente especializados, impulsionam a construção naval e estimulam a base industrial de defesa, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da nação. O PROSUB prevê, além da construção dos quatro submarinos convencionais, o projeto e a construção do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear e a infraestrutura necessária à construção, operação e manutenção dos dois modelos.